Tutorial de como acessar o curso Manchester. Primeiramente lembramos que o nosso curso ainda não está homologado para dispositivos móveis como tablets ou celulares. Portanto, certifique-se de acessar a plataforma por um computador, notebook ou desktop, com Windows, Mac ou Linux, via navegadores como Google Chrome ou Mozilla Firefox. Para acessar o ambiente virtual de aprendizagem da Redec, na barra de endereço do navegador escreva www.redec.com.br barra Manchester. Você será direcionado para o nosso site do curso Manchester. E em Já é aluno, clique em Acesse aqui. Ou se preferir, na barra de endereço do navegador escreva www.redec.com.br barra AVA. Dessa forma, você será redirecionado para o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Em Acesso à plataforma, haverá dois campos em branco. Onde você deverá preencher com o seu e-mail e senha cadastrados. Após preencher todas as informações, e-mail e senha, clique em Acessar. Assim, você entrará na sua página inicial no ambiente virtual de aprendizagem da Redec, onde há a visão geral dos cursos. Para abrir a página do curso, clique no nome do curso, localizado no centro da tela. Você estará agora na plataforma do curso Manchester e pode dar continuidade às suas atividades. Caso necessite de qualquer tipo de apoio ou orientação, acesse www.redec.com.br barra Manchester barra suporte. Ou envie um e-mail para suporte arroba redec.com.br. A Redec deseja a você um bom curso. 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 Obrigado.